Agora você me atende, responde minhas mensagens Diz que tá sozinho e tá morrendo De saudade antes de ficar comigo Nunca me deu moral Agora eu tô bombando e com a pegada Elas passam mal, notícia se espanhou Seu Bomberman estourado O Lucas, o com a cor é o delícia da mulherada E eu tô que nem o Bomberman Que nem o Bomberman Bum, bum, bum E eu tô que nem o Bomberman Que nem o Bomberman Bum, bum, bum Estourado com a mulherada Alô Brasil Já tá começando, hein? Antes de ficar comigo Nunca me deu moral Agora eu tô lindo, conhecido e pegando geral Todos já sabem, tô estilo Pac-Man Correndo atrás das lindas de... Eu tô que nem o Bomberman Que nem o Bomberman Bum, 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 bum Eu tô que nem o Bomberman Que nem o Bomberman Bum, bum, bum Eu tô que nem o Pac-Man Que nem o Pac-Man É. E eu tô que nem o Bomberman Que nem o Bomberman Bum, bum, bum E eu tô que nem eu vou me ver, que nem eu vou me ver Bum, 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 bum